Depósitos futuros do FGTS vão poder ser utilizados na compra de imóveis. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir do próximo ano, o trabalhador vai poder usar os depósitos futuros no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para a compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela. A medida foi aprovada nesta terça-feira pelo Conselho Curador do FGTS, formado pelo governo, representantes dos empregados e dos patrões. A ideia, segundo o governo, é facilitar o acesso ao financiamento imobiliário. Mais famílias terão acesso a mais subsídios para ter o acesso à sua própria moradia. Uma família que tem uma renda e ela consegue acessar um financiamento com uma prestação de R$ 500. Só que o imóvel que ela deseja, ela teria que pegar um financiamento e que a prestação sairia por R$ 600. Então, a partir dessa medida, ela vai poder utilizar o crédito futuro que ela tem para fazer essa complementação e acessar esse imóvel que essa família não conseguiria sem essa medida. Na prática, a medida institui uma espécie de consignado do FGTS e vale somente para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400,00, que estão no grupo 1 do programa Casa Verde Amarela. Segundo a proposta aprovada, cabe ao trabalhador decidir se vai utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS. Caso escolha optar por essa negociação, a quantia será bloqueada para outras movimentações. Para Eliane, que é especialista em planejamento financeiro, é preciso avaliar bem antes de comprometer o FGTS. Como nós estamos falando de utilizar todos os depósitos futuros do FGTS, no mínimo você tem que se sentir seguro no seu emprego, onde você está trabalhando, porque se você for desligado, você não vai mais contar com o depósito mensal do seu empregador e aí sim você vai ter que bancar com toda a parcela do financiamento com outros recursos que não sejam do FGTS. FGTS.